Boa noite. Bem-vindos ao nosso domingo. E a gente fala agora do estado de saúde do cantor Sidney Magal. Ele está internado depois de passar mal durante um show no interior de São Paulo. Olha, o Magal teve que interromper essa apresentação por causa de um pico de pressão alta. Vocês querem sossego? Não? Sossego? Eu quero um pouquinho de sossego. Foi um susto para o cantor e para o público que acompanhava o show. Depois de 50 minutos, a apresentação foi interrompida. E Sidney Magal teve que deixar o palco apoiado, mas sem perder o bom humor. Não vou morrer agora não, gente. O cantor de 72 anos foi atendido por uma equipe médica de plantão. E dos bastidores tentou tranquilizar os fãs. Estou parado tomando medicamento aqui para a pressão normalizar. E para mostrar para vocês que tudo está bem, inclusive o meu sangue. E eu vou mostrar que o meu sangue ferve por você. Apesar de dizer que estava tudo bem, Sidney Magal foi levado para um hospital de São José dos Campos, onde permaneceu internado. Ele foi transferido na madrugada de sábado para este hospital em São Paulo. Os shows que faria no fim de semana em outras cidades do interior paulista foram cancelados. O cantor está em turnê pelo Brasil, apresentando os grandes sucessos dele e também de outros artistas que dominavam as paradas do rádio nos anos 70 e 80. Foi nessa época que o nome de Sidney Magal entrou para a história da música brasileira. Com o estilo de se vestir e dançar inspirado nos ciganos, ele chegava a fazer três shows por noite. Se apresentava em programas populares de televisão e conquistou uma legião de fãs, principalmente mulheres. Sempre se reinventando, Magal também se aventurou como ator e dublador. Aquele foguete diretamente para o mesmo vulcão onde eu forchei a minha morte. E na pandemia fez lives cantando e ensinando a dançar. No hospital, Sidney Magal gravou um vídeo para as redes sociais. Ele disse que está fazendo muitos exames e deu detalhes sobre a atual condição de saúde. E eu já tenho pressão alta há muito tempo e eu me preocupei e achei que deveria correr para o hospital. Fui muito bem recebido. A pressão arterial é a ferida em níveis. O normal é que o nível da pressão alta fique em 12 e da pressão mínima em 8. Acima destes valores, os médicos consideram pressão alta. As variações podem ser repentinas, podendo chegar a níveis de 20 de pressão máxima e 14 de pressão mínima. Esse é o chamado pico hipertensivo. O pico de pressão muitas vezes é silencioso, mas pode provocar dor de cabeça, na nuca, tontura, náuseas e desmaios. Se não for controlada, os vasos podem ficar endurecidos e estreitos. O que pode levar a um infarto, alteração renal e até um AVC. O cardiologista Marcelo Sampaio, do Hospital Moriá de São Paulo, explica o que pode levar a um pico hipertensivo. O pico hipertensivo pode acontecer em pessoas normais, que não têm pressão alta. E, em geral, são gatilhos. Por exemplo, estresse, ansiedade, crises de pânico, comidas muito salgadas, bebida alcoólica. Mas também pode acontecer em pessoas que têm pressão alta e, às vezes, não tomaram o seu remédio ou pularam uma dose. Esses casos precisam de medicação para baixar a pressão. Quem também sofre de pressão alta e já sentiu os sintomas durante uma apresentação é a cantora Vanessa Jackson. O primeiro susto foi durante uma viagem de avião para um show na Bahia. Minha pressão foi para 19. Faltava uma hora para eu descer em Porto Seguro. Resumindo, de lá eu fui direto para o ambulatório, de ambulância. Conseguimos estabilizar a minha pressão. Durante o espetáculo, Vanessa quase precisou abandonar o palco, como Sidney Bagal. Eu consegui entregar o show com uma hora de duração, mas depois disso vieram outros shows e eu só passava mal. Então eu tenho uma equipe muito grande de médicos que cuidam de mim. Hoje eu tomo várias medicações e tento manter o peso, sempre brigando com a balança para que a minha pressão não aumente. A cantora hoje cuida da alimentação e toma remédios para controlar a pressão. O esforço tem dado resultados. Medir a pressão faz parte da tua rotina, né, Vanessa? Faz parte da minha rotina. Todo dia? Todo santo dia. Tem que ver se a pressão está alta. Mas ultimamente eu venho me sentindo muito bem, principalmente com esse tratamento que eu comecei a fazer. Vamos ver então como é que está a tua pressão agora. A gente está medindo aqui. Quanto que deu, doutora? 11 por 7. Está totalmente controlada. A avó já faz os medicamentos com o médico dela, cardiologista, e está muito bom, muito boa. Acompanhamento médico e mudança de alguns hábitos são fundamentais para lidar com o problema. Precisa buscar um atendimento, porque aí sim ela vai abaixar a pressão sobre o olhar médico. Existem alguns exames necessários até para descobrir qual foi a causa dessa pressão e obviamente dar melhor conduto e melhor tratamento. É assim que logo, logo Sidney Magal vai voltar para os palcos.